Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho. Ei, nerd, eu queria te pedir um favor. Fala, meu querido, o que você tá precisando? Então, nerd, é que tá acontecendo um negócio estranho que só lá em casa. Eu descobri que pai, ó, tá enfeitando mãe. Aí toda vida que eu digo, ó, pai, eu vou dizer a mãe, viu? Ele vai me dar um presente. Eita! Distorção, né, mãe? Tá valendo. Pois é, nerd, o problema é que eu já tenho coisa aqui só. Eu já tenho prestei 3, 4, 5, televisão de 70 polegadas em meu quarto. Eu não sei nem andar de moto e já tenho uma Pop 100 novinha. Meu celular iPhone 13. Minhas skin, eu tenho skin que isso é uma porra no Free Fire. Nos jogos tudo, eu tenho todo jogo. Eita, cabia desenrolado. Pois é, nerd, aí eu não sei o que é que eu peço, não. Porque rápido tem cor demais. Eu não sei mais o que pedir, não. Bom, tem muita coisa que você pode pedir ainda, cara. Tipo o que, nerd? O que é que eu posso pedir? Diz aí, ajude eu. Bom, você pode pedir outro iPhone 13. Você pode pedir um tênis da Nike tamanho 40. Pode pedir um microscópio trinocular também, que ajuda na manutenção celular. Pode pedir uns perfumes importados também. Pede um MacBook Air Pro também. Oxe, nerd, e pra que é que eu vou pedir esse tanto de coisa? Pra que é que eu vou pedir um tênis 40, seu calço 32? Eu não sei nem mexer em MacBook. Então, você traz aí que eu te compro. Eita, não é à toa que tu é um nerd sabido não, bicho. Tu é inteligente, viu? Eita, porra. Faz uma listinha aí das coisas que é pra eu pedir, que eu vou lá e peço a ele. Ah, bom? 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 Ah, bom?